Baixe o Top Bus e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust aqui com o último, fala o último sobrevivente. E aí Sam, tô aqui comendo um churrasquinho. É, vamos jogar churrasquinho. Galera, essa é a base e mais uma das bases que tem no servidor que eu tava jogando com o DJ. E então, Sam é o último pra me ajudar aqui, a gente não tem como sair do servidor sem. Tá raidão, os caras. Ué, passou? Errou. Que isso, cara? Passou. E o seguinte, galera, se você passar na frente dessa base, lá na frente... Tá cheio de Torre Concentre. Então o que que eu fiz? Vim pra cá, morrendo de frio. Molhado? Molhado. Eu fiz uma plataforma ali, ó. Ele vacilou que não terminou aqui. É. Ah, agora eu vi na torre. Olha lá na frente. Ahn... Caralho, mas que frio, velho. Nossa, a base do cara era... Menos 28 graus. Aqui o volta e meia tem que usar um kit. Deixa eu ver como é que tá aqui a mineradura. Tá minerando. É, tá. Tem muita pedra. Bom, aí contigo, profissional. Quadradona? Não tem mais centro aqui? Poxa, eu tô encucado com essa pedra aqui, ó. Eu acho que tem gente que vai tá aqui dentro dessa base da pedra. Será? Aham. Alguma coisa aí? Mas te dou... Eu acho que tem. Bom, vamos botar pro chão, né, cara? Não tem problema não. Bom, vamos jogar bem ali, ó, Sam. Bem... Tá vendo ali aquela... Quer ver? Deixa eu jogar um rocket. Entendi. Ali a gente já vê o que que tem. Eita. Eita. Quase matou a gente, é isso mesmo? O que? Botaram de novo, cara? Quero saber onde que estão esses players aí, cara. Não tão dando counter-hide. Peraí, peraí. Peraí. Será? É, aqui não tem nada. É bom a gente olhar, porque às vezes, né... E aqui também ficou uma. Eita, pra ver a base daqui. Dá pra ver a base daqui, cara. Você tá com quanto de frio? Menos 34. Toma uma olhada. A gente passou lá no negócio. Nossa, estamos muito alto. Olha só, é só ir reto no meio, hein. Vou tirar uma coisa de metal. Não vou tirar minha cabeça, porque a Sentry tá muito apelona. Ah, tá tudo de pilar, senhor. Acho que dá pra gente ir reto no meio, hein. O que você acha? Você que sabe, cara. Você que manda. Bora. É, esse ladinho aqui também não tem nada. E aqui. Vamos só quebrar esse aqui, ó. Só porque eu sou curioso. É que teve uma vez que eu reguei uma base bem credora, não achei nada. Aí estourei um quadradinho que tinha uma pedra, assim. Olha, o cara tava tentando o loot em um baú. Vagabundo aqui. Último roda. Nada mesmo. Acho que ele colocou isso aqui só pra um armário. Tem armário aí? Não, eu não achei também. Bora. Vamos ver se vai estourar os dois muros. Assim, vai continuando. Meio em... Que pena que eu não tô com uma RPG aqui, senhor. Uma RPG não. Uma AK. Tem um mosquito aqui que tá me incomodando. Eu queria ter 30 balas nele. Aí, vamos quebrar esse meio. É bom que vai quebrando de 4 em 4. É. Isso tá molhado ainda, cara. Tá. Opa. Opa. Opa, assim que é bom. Virou metal já. Aqui, vamos, cara. Já usei outro peixe aqui, olha ali. Ó, começou a destabilizar a casa inteira. Caramba. Rapaz, muitas camadas, cara. Eu deveria ter feito gol aquele cara da caverna, cara. Eita, coisa descoberta. Não sei quando que sai o cara do negócio da caverna, cara. Galera, vai ficar curioso agora. Ah, se despojando, cara. A caverna, galera. Eu ia responder no imbalo. Ei, velho. Depois me lembrei. Ei, peraí. Esse negócio da caverna não vai sair junto, não, cara. Deixa eu só ver como é que tá aqui, senhor. Dá conforto. E aí, o que que você acha? Continua lá, vamos ver, cara. Continua lá, vamos ver. Aham. A gente não chegou no meio dela ainda. 50 e 100 de vida. É. Eu tenho rio? Tenho. Aham. Tá. Eu tenho uma coisa melhor que seringa. É os mirtilos. Ele cura? Nossa, cura muito. Eu que remédio é esse aqui, cara. Opa. Ah, apareceu o coração. Apareceu o coração da base. Bem na hora que eu ia dizer. Imaginou se tudo isso fosse blindado. O blindado é o que mais gasta. Além de ser um em 6, 7 rocket, 3, C4, cada parede vai que nem água as coisas da gente. Não tem problema, não. Os nossos amigos forneceram pra nós. Quem não viu o último episódio, galera, dos arregões aí, stream sniper aí? Eu somei tudo, galera. Deu mais de um milhão de sufur. Que a gente pegou dele. Aê. Rapaz, ele tá fazendo uma cagada aqui. Ficando de frente. É, daqui a pouco... Opa, quase falei de novo. É. E focou no reforço. Reforçou, reforçou, reforçou. Fiz três camadas, tá vendo? Três camadas de pedra. Essa aí é hambúrguer. É a casa hambúrguer. Casa hambúrguer. Não é, cara. É a casa hambúrguer, cara. Vai o alface, e depois vai tomate, e depois vai queijo. Aí, tu vai chegar na carne. Casa hambúrguer. Opa. Aí, aí, aí. O loot. Tá aí o loot. Sentry tem? Não. Eu acho que nós quebramos alguma trepa, hein. Olha o saquinho aqui no chão. Quebramos alguma sentry. É, quebramos a sentry. Oh, assim que eu fico feliz. Nossa. Caramba de carvão. É que fico feliz. Carvão é a coisa mais difícil, galera, que tem pra fazer aqui. Tem explosivos. Tem... Perdi. O que tu acha? Tem mais... Tem mais alguma coisa? 7k de bala, senhor. 7k de bala, senhor. Olha... Nós estamos no meio, meio. Nós estamos bem no meio dela. E achamos o loot do cara, mas não achamos ele. Quem sabe damos mais uma estourada pra ver? Ou tem mais coisa aqui dessa base? Você que sabe, cara. Não, é só aqui. Ela é só aqui mesmo. Porque aqui vai a porta. Vamos ver como é que essa porta vai. Ih, vai. Abriu a porta. Cara, se está lá no sentry, na cagada. É isso. Cuidado dos traps. Aqui vai pra mais três portas. Vamos nascer quatro? Vamos nascer quatro. Ali na outra porta, faltou uma. Cadê lá? Vocês podiam colocar pra inclinar a mira, né, cara? Aham. Ficaria muito bom. Meu sonho ainda é poder deitar no Rust. Eita, eu vi uma luz. Espera aí. Vou desligar a lanterna. Eu vi. Sempre tem. Ah, tem sempre mesmo. É. Deixa eu ver onde é que ela está. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos jogar um... Será que foi desse lado aqui? Não sei. Se for, com duas rocks já vai quebrar. Vamos ver. É, eu acho que tá desse lado ali mesmo A Sentry 100% é por aqui Ah, tá ali, tá ali, eu tô vendo aqui Tô vendo o pezinho dele A Sentry Gão ou a Shotgun? Não sei Não sei, tô tirando só Alguma coisa explodiu Acho que foi, sei lá O que foi? Deixa eu espiar, deixa eu espiar que eu sou curioso Uh, eu corri Tem Sentry ali? Tem, pode jogar E o cara tá ali também Ali dá pra estourar com as quatro Vou arriscar Ai meu Deus do céu Essa doeu aí O bom que eu coloquei meu escudo de volta, cara Ah, é mesmo? Se não o dano tinha sido o Gil Aí, eu acho que eu matei ele, hein? Deu o hitmark? GG Agora chama o loot Agora estou satisfeito Qual o nome do cara? Mr. Gil Olha quanta de metal de alta Olha isso No corpo dele Deixa eu ver Nossa O cara consegue blindar o mapa inteiro Cordinha Ah, mas vou ter que pegar esse metal de alta Troquei pelos dois muros Troca justa, né? Dois muros por bastante metal Baú É, os baús dele não tá tão As pessoas Nossa, quase quatro mil balas É, ele foi para as balas Juntando as balas da Sentry É, juntando as balas das Sentry 12k Muita coisa Olha Tem muito loot esse cara Muito loot mesmo Por que que o Rust me coloca fita adesiva? Eu sei lá, cara Sendo que não tem nada pra ele usar fita adesiva ainda Beleza Será que tem mais alguma coisa? Aqui, morreu Ah, mas a gente não achou as fornalhas Deixa eu só jogar Uma C4 Só mais nessas portas Só pra gente ver Em umas portas Joguei só uma C4 Porque eu acho que Ah, cuidado aqui atrás Da outra porta Coloquei uma C4 Na da direita Beleza Aí Estourou todas essas portas Será? Tem uma porta pra cima Ele tem outra Nossa, aqui ficou com 23 Você vai RPG Vai RPG? Eu acho Aham Tá corajoso aí, cara? É, eu acho que era isso mesmo Tu tá corajoso aí, cara? Tá cara de pau, velho Tô com má sorte É, mas teve uma casa Opa, quase é spoiler também Que eu morri Esse aí é o vídeo dos spoilers É, rapaz A casa hambúrguer já era, galera É Por que o cara fez outra entrada Aqui nesse lado direito? Tá vendo ali As entradas É Sei lá, cara Pra enganar a gente Não sei É, mas olhando aqui de cima Deixa eu ver É, não tem nada mesmo ali O meio da base ali A gente tava, ó Uhum É, era isso mesmo Nossa, o cara cercou ele Inteira pra ele Bem, rapaz Não terminou só Se não É Mas ficou até bem feitinho Ele só errou na colocação Ah, frio, cara Frio chato Eu não moraria aqui, não É, eu não gosto de morar nas neves Eu gosto de morar no deserto Deserto é o melhor lugar, cara Sim, eu também acho Era isso mesmo Essa base, senhor Ah, nós estourando aqui A porta tava aberta Será que estouramos aqui? Aham Estouramos mesmo, cara Ah, ó Deu pra entrar tudo Esse último é agunhado, cara Ela quer estourar Que quer estourar Olha lá Bem andamos na base Base boazinha Galera Mais um vídeo pra vocês Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever nos canais Aí, ó Mais uma base Raidada com sucesso Bora, tchau Valeu, galera Se inscrever nos canais Grande abraço E Seja feliz I've made mistakes And I can't go back Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON